União, felicidade Uma história de amor que resultou no nascimento de uma pessoa incrível. E trouxe ao mundo mais alegria, um novo sabor de viver a vida. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família. Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Cercada de fé, carinho e amor, Kathleen Lana teve seus primeiros contatos com o mundo. Desde cedo, sua chegada foi marcada por comemoração. Uma velhinha atrás da outra. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno. Os presentes fizeram a alegria da pequena princesa. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora minha filha. E a chegada do irmãozinho, então, nem se fala. Aos poucos, a família foi aumentando. A primeira neta, a primeira filha e sobrinha não tinha dúvidas de que havia nascido numa família perfeita. Sim, perfeita. Porque não há ninguém melhor neste mundo que a nossa família. Charmosa, amável e companheira, Lana deu muitos motivos para que sua família se enchesse de orgulho. E hoje, lhe prestasse essa linda homenagem em seus 15 anos. 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Janete, eu gostaria que você contasse um pouco da história da Catelyn Como foi o nascimento dela Como foi esse planejamento pra ter a sua primeira filha Então, na verdade Eu não consigo falar Você emociona muito falar dela? Sempre, né? Assim, na verdade Eu não consigo falar assim Porque era um sonho Desde que a gente casou Um sonho De verdade mesmo, né? E aí um sonho concretizado Que quando ela veio Veio logo em seguida E veio do jeito que a gente sempre sonhou A gente sonhava em ter primeiro uma menina Depois os meninos E veio do jeito que a gente pediu a Deus É tanto que a gente já tinha nome, né amor? A gente já tinha pensado Em tudo, assim Então a gente tinha pressa pra ter E veio mesmo assim Como encomenda divina Porque ela nunca deu trabalho Assim, desde bebê E por ser assim Primeira filha Primeira neta Primeira sobrinha Então, é assim Desejada pela família inteira E ela faz por onde, né? Ela merece tudo Que a gente tá fazendo hoje Então assim Desde o nascimento dela Na verdade o nosso casamento Já foi uma realização nossa Um sonho que a gente tinha Aí veio o nascimento dela Como a realização de um amor muito grande, né? Assim, na verdade E aí desde que ela nasceu Assim, pra completar a nossa vida Assim, ela é um presente divino mesmo Desde que a Kathleen nasceu Já criou-se essa expectativa Ah, um dia eu vou fazer uma festa de 15 anos Pra minha filha Eu e meu esposo Já tinha essa expectativa? Conta pra gente Ah, então Na verdade a expectativa veio Até antes de engravidar, né? Porque Quando veio uma menina É interessante Porque A gente falava que era uma menina E eu dizia que eu queria ela De cabelo enroladinho E muito cabelo Justamente pra festa de 15 anos, né? E A gente pensava o tempo todo É tanto que eu brinco com meus irmãos Quando ela nasceu Vai juntando dinheiro Pro aniversário de 15 anos da Kathleen, né? E a gente sempre brincou com isso É, filha Né? É meio difícil de falar assim Mas nós desejamos, meu amor Que você seja assim Muito feliz Sabe? Muito feliz E a gente vai estar sempre do seu lado Em todos os momentos da sua vida Sabe? Nós vamos estar do seu lado Porque você precisar Sabe? Um sonho assim O que você pensar A gente vai tentar realizar Aproveitar a oportunidade Pra pedir desculpa Pela quantidade de nãos também Que faz parte da nossa vida Um dia você vai entender Né? Mas hoje, nesse dia de alegria O que nós temos pra dizer pra você É que a gente te ama muito Muito, 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 filha E quer que você seja muito feliz Que Deus te abençoe Minha filha, você pra mim Sempre será A minha morena do dia E sempre será Minha filha favorita Sempre será Sempre foi E sempre vai ser Um beijo pra você Eu amo muito, muito, muito Então, filha Eu tô aqui com os presentes As bênçãos de Deus Da nossa vida Que depois de você Vieram os seus irmãos Pra complementar A nossa felicidade E assim, agora Nossa família está completa E seremos Uma família feliz E unida pra sempre Lana, eu te amo Lana, eu tenho muito orgulho de você Beijo Parabéns, Lana Tchau 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 Sempre um sonho meu Porque todas as minhas amigas Foram fazendo 15 anos E aquela festa No começo eu não queria Preferiam os meus presentes Algumas coisinhas mais caras Mas depois Com o incentivo da minha mãe Eu fui Sabe Tendo aquela vontade De fazer a festa E muita ansiedade agora Pra o dia desse grande evento Uma semana né Assim Nossa Tô muito ansiosa Muito Saber que Os seus pais estão aí Se dedicando ao máximo Pra essa grande festa O que isso representa pra você Essa dedicação Esse amor de seus pais Ah Isso é muito bom Pra mim assim Sabe Ver a dedicação deles Por mim Assim Nossa Isso é Muito bom Muito bom Ah Eu queria dizer que Eu gosto muito deles Assim Do fundo do meu coração É muito amor Assim por eles Muito Pai e mãe Muito obrigada Por tudo Amo vocês demais Muito obrigada Muito obrigada Se inscreva no volume Por o que não Gomu Car כ Se inscreva no canal.